Música São mais de 20 programas produzidos para telespectadores daqui. Uma TV de interesse público, com espaço para informação, a cidadania, a cultura. Mas quando tudo começou, o propósito estava no nome. TV educativa. Eram programas de sala de aula, era programa de alfabetização, programa de ciências, biologia, matemática, que os professores elaboravam. O primeiro endereço do Centro de Televisão Educativa foi no prédio da Faculdade de Comunicação da PUC. A Secretaria de Educação e Cultura do Estado firmou um acordo com a universidade. Além dos professores, os alunos circulavam pela TV como se fosse um laboratório. Para os programas locais, as filmadoras de 16 milímetros, câmeras de estúdio, mesas de áudio, telecine, importados da Inglaterra, eram operados por poucos profissionais. Pelo pouco número de funcionários, tinha que botar a mão e fazer. Fazia um pouco de cada coisa. Um ajudava o outro. E assim, tu acabava aprendendo alguma coisa que te interessasse, se quisesse trocar de profissão, trocava. Sem satélite ou rede. Pela linha da Embratel. Os programas da TV Cultura de São Paulo e TV do Rio eram gravados para serem exibidos mais tarde na TVE Gaúcha. Nós tínhamos um link de micro-ondas, né? Da TV, que era na PUC, né? Para o morro da Embratel, né? Então esse link deu problema. E o que a gente teve que fazer? Começou a gravar lá no morro da Embratel. Então eu tinha que estar lá seis e meia da manhã, todo dia. As questões técnicas limitavam os primeiros programas jornalísticos a notícias lidas ao vivo no estúdio. Não tinha essa aparelhagem, essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Para fazer tudo editado, esse tipo de coisa. Não, era bem restrito mesmo. Mas veio a profissionalização. Programas com comentaristas, variedades, debates. As instalações estavam ficando pequenas para a TV que crescia. Em 1980, a primeira TV do Estado, a Piratini, tinha fechado. E na PUC, um pequeno incêndio danificou equipamentos. Os fatos associados aceleraram a mudança da TV para o Morro Santa Tereza. O Daudi ligou para o governador e disse, tá, tem um incêndio aqui. Aí o governador disse, não, então pode ir para o morro, mas faz de conta que eu não sei. Como era pouco funcionário, o que a gente fez? Se reuniu, né? Até no próprio carro. Eu tinha carro, o escolar tinha carro, algumas coisas a gente botava no carro e trazia para cá. Aí a gente ficou operando no caminhão. Suíte de produção, mesa de áudio, era uma TV no caminhão, né? A TV incorporou o prédio histórico construído para abrigar uma televisão e os equipamentos que ficaram depois da falência da Piratini. Começa a entrar jornalista, começa a profissionalizar, começa a melhoria de equipamentos, o sinal atingindo o interior. Então aquilo tudo começou a ficar grande, né? Começou a ficar uma televisão de verdade, né? E esta é a casa da TV educativa e de toda a sua programação nos últimos 35 anos. Na reportagem de amanhã, os bastidores de quem produz a notícia, as memórias dos programas jornalísticos.